Eu sei tudo bem que eu fazia, era só o que eu queria Ela gerou desfilar pra mim Minhas escolhas estavam tão bonitas Era tudo o que eu queria ver Minhas escolhas estavam tão bonitas Era tudo o que eu queria ver Ela gerou desfilar pra mim Mas chegou O lugar da paz E ela me amou Desfilar 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 Por dizer que você ia Carnaval de Jesus Eu já sei o bem O carnaval Desfilar Desfilar Não me disparei, não me disparei Nunca pensei que mentira A cada rocha que eu tava comendo